Fala pessoal, atendendo a pedidos, a gente vai fazer um teste maior hoje Essa aqui é a Stormy e a Draco da Invictus A Trustfire TR-10 e a Sofirm SP-35T Beleza? Então, a gente vai começar com essa aqui 280 lumens Coloca pra lá Olha só pessoal, quase não vê diferença A diferença é que ela tem zoom E olha só, mesmo com zoom Não é Ó, nível mais forte agora Tá clareando alguma coisa Vamos pra Draco Ó A Draco Deixa eu ver que já clareia Bem mais Você tem que sair de 280 para 1000 A Trustfire A TR-10 Tá navelada Ela vai mudando os modos Ó Então vamos lá deixar aqui no modo mais forte Então aqui vocês podem ver Bem diferente E agora A gente vai A Sofirm aqui pra fazer a comparação da Sofirm com a TR-10 Ó Vocês podem ver que a Sofirm lá É mais forte Aqui ó A TR-10 tá acesa A Sofirm Ela é mais forte Que a TR-10 Eu vou colocar o modo turbo Então os senhores conseguem ver aqui ó Vou tirar aqui ó Aqui ó Aqui a Sofirm Então são lanternas Tanto a TR-10 como a Sofirm Excepcionais E aí E aí E aí